Bom pessoal, estou aqui com o volante Bimassa do motor da Maroc Como vocês podem ver Está um pouco travado Vou estar abrindo ele para vocês verem como ele está Ok? Ele está com uma folga aqui Pequena, mas uma folga mais dando as molas Bom pessoal, estou abrindo então Caramba, é mais grave do que eu pensava Chegou a quebrar essa ponta aqui O tranco que a pessoa deu Deu um tranco muito forte Quebrou essa ponta É pessoal, foi grave isso aqui, viu? Quebrou a mola aqui É isso aí, agora vamos ao conserto Porque isso aqui foi feio Bom pessoal Por enquanto aqui é só O vídeo disponível com ele pronto No final deste vídeo Ok? Por enquanto é só Até a próxima Obrigado por assistir